Ele, o Eco Whisky 450 Tango Romeo, um Iliuxi 62, ainda em utilização para uso civil, na Radar Airlines. Bora conhecer esse bichão, então. Hoje ele voa na Radar Airlines da Bielorússia, ou Belarus, que tem um site bem simples, eu diria. Suficiente para entender que eles têm apenas um avião, um clássico Iliuxi 62 de carga. Agora sim de carga, pois a aeronave começou a vida da Interflug em 1985, empresa da antiga República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental no caso. Para os mais novinhos de plantão que não estudaram história, o mundo teve duas Alemanhas até o final dos anos 80, minha gente. É, você não sabia, tá sabendo aqui também. Curioso mesmo, era a matrícula que o CVN levava, DDR7. Ele chegou a ganhar a matrícula da Alemanha unificada, mas depois foi para a Aeroflot como o CCCP 86576. Chegou aí depois para o Uzbekistan Airways, nos anos 90, como o K86576, onde foi colocada a venda e aí sim ele virou um cargueiro. Só que ele só foi para a Rada no final de 2014. Nesse meio tempo, a Kazan Aircraft Production Association, hoje no edifício, utilizou para transportar peças na época da montagem do fracassado Tubolev 204. Em 2018, o avião saiu da pista no Sudão, mas a Rada não desistiu e mandou arrumar o avião. Hoje fazendo muitos voos de carga, ajudando no combate à pandemia. Normalmente os voos partem da China para o leste europeu, África e Ásia, já que temos demanda de carga neste exato momento. É possível ver uma print dos sites de rastreamento de voo com os voos mais recentes dessa aeronave. Olha só, quem diria. Foram construídos apenas 292 aviões entre 63 e 96. Ele é muito raro de se ver hoje em dia. Eu visitei um museu em Kiev, capital da Ucrânia, que fica dentro do aeroporto Zuliani. Lá tem um exemplar que foi construído em 1972, o CCCP 86696. Foi duas vezes na verdade, uma em 2016 e outra em 2017. Dá uma olhadinha no trecho do vídeo que eu fiz por lá. Bom, eu estou aqui embaixo do 162 e olha o que eu tenho aqui, ó. 86, cara, ele não é que ele é grande, ele é gordo, ele é bonito, ele é parrudo, ele é avião de macho. Eu até tremei a câmera aqui. Acho que eu vou ter que ficar embaixo aqui enquanto a chuva cai mais uma vez. Aí está o motivo desse avião ser alucinante. Olha só, são dois motores de um lado, dois do outro. Cara, faz um barulho desgraçado essa polva aqui. Duplo treino de pouso, quatro pneus cada. Bem embaixo aqui do 162, olha só. Um detalhezinho, esse treino de pouso aí atrás, ó. Olha essa chuva, tá caindo, porra. Olha aí, ó. Olha a cauda do avião. Com tradição, eles metem o treino de pouso aí, né? Kitzinho com dois treinos de pouso. Pouso. Dá pra ver aqui por dentro? Meio escuro. Aqui os dois motores, ó. Que formam, na verdade, quatro. É um Fokker 100 dos anos 60, né? Quase, quase, quase isso. Vamos mostrar a cauda aqui. Símbolo da Anão Civética, que o governo ucraniano não fez muita questão de tirar, não. Até porque é um museu, né? Então, nada mais justo do que deixar com o símbolo. Aqui no Brasil, chegou a ter alguns voos com a Cubana. Acredite, mas o Liuxi 62 deixou de voar pela empresa em 2011, em algumas rotas internacionais. Novamente, os aviões de plantão talvez não viram esse avião por aqui. Você que está acompanhando esse vídeo, lembra dele em Guarulhos ou Recife, por exemplo? Hoje, os aviões estão parados em decomposição. Infelizmente, um clássico soviético aí. Só que faz um barulho também, né, gente? Nossa Senhora. E aí A CIDADE NO BRASIL A chance de ver algum voando é bem difícil. Fora esse da Hada, é preciso, claro, ir lá para a Rússia, onde tem mais 7 unidades ativas, a mais antiga com 42 anos e a mais recente com apenas 24 anos. Ainda é possível ver o avião, por exemplo, na China e alguns voos do governo norte-coreano que voam lá para a China. A informação do site RZJETS, que são mais 362 voando pela Arcorio, somente para uso militar, não passageiros, mas, gente, apesar de dois estarem estocados aí há mais de 5 anos. Olha só, e aí, você gostou desse vídeo? Informação boa, viu? E aí, já viu um 162 ao vivo? Eu já fui embaixo dele, mas assim, voando, eu nunca vi, gostaria. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, maroto, sugestões para os próximos vídeos, seja membro ainda, se você não foi membro, aproveite para ser membro e me ajudar aqui no canal, galera. Aquele abraço! 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 Aquele abraço!